Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês sobre a linha Screw, que é a nossa linha de skids de compressores parafuso. Essa linha de equipamentos, a linha Screw, ela é muito similar à linha de skids multicompressores com compressor semi-hermético ou screw. Então você pode equipar os compressores em paralelo, você pode trabalhar de um, dois, três, até quatro compressores em paralelo, só que eles são do tipo parafuso, diferente da SCA, que é compressor semi-hermético. A principal diferença está no deslocamento, na capacidade desses compressores. Quando a gente fala de trabalhar com compressor parafuso, a gente já está falando de capacidades mais altas. Para se ter uma ideia, nessa linha, o menor compressor que a gente trabalha são de 50 cavalos, enquanto que numa linha de compressor semi-hermético, o maior compressor é de 50 cavalos. Então a gente utiliza ela quando você precisa de capacidades muito maiores, aonde você precisaria talvez de 10 ou 15 compressores semi-herméticos. Esse equipamento especificamente, ele está equipado com um compressor de 125 HP. O maior compressor que nós temos vai 160 HP, é um modelo acima desse, e aí tem alguns modelos abaixo. Então aqui no skid você tem todos os componentes que você precisa, desde instrumentação, proteção e para o funcionamento correto do sistema. Então a gente tem aqui o compressor, que é um HSN da Bitzer, exclusivo para baixa temperatura, baixa e média temperatura. Temos aqui o separador de óleo, que no caso do compressor parafuso, é um separador de óleo especial. Porque o compressor parafuso, ele trabalha com uma grande vazão de óleo. Então você precisa ter um separador com reservatório considerável. E ele tem um processo de separação um pouco mais eficiente do que um sistema tradicional. Depois do separador, nós temos o condensador. Nesse caso aqui, o equipamento está equipado com um condensador casco e tubo, ou seja, um equipamento de condensação a água. A gente tem uma torre, que fornece água industrial para fazer a condensação. Ele pode ser equipado tanto com um condensador casco e tubo, como está aqui, ou com um condensador remoto, seja a água ou a ar. Então tiraria esse condensador daqui e isso ficaria remoto, fora da casa de máquinas. Vai depender um pouco da necessidade do seu projeto. Depois do condensador, a gente tem um reservatório de líquido. Depois eu filmo pelo outro lado, a gente consegue ver um pouco melhor. Depois do reservatório de líquido, a gente tem o sistema do Economizer, que é o economizador. No vídeo da SCS, que eu vou deixar aqui embaixo, que são os skids de compressor scroll, a gente fala por cima sobre o Economizer. Basicamente, o sistema do Economizer é como se fosse o turbo dos carros atuais. Então você pega um motor 1.0 e transforma ele num 1.0 turbo, ele vai ter uma potência equivalente a 1.6 ou 1.8. O Economizer é a mesma coisa. Ele vai aumentar a capacidade do equipamento e vai fazer ele economizar mais energia. Na casa é de 30%, às vezes até um pouco mais, dependendo da aplicação. Ele faz um pré-resfriamento da linha de líquido antes de chegar no evaporador. Então a gente tem o Economizer, claro, todas as válvulas para a operação, filtro secador, depois de lá sai e vai para a linha que vai alimentar o evaporador. No retorno do evaporador, a gente tem o acumulador de sucção pelo outro lado, depois eu mostro por lá, e aí os filtros e vem para o compressor. Então você já tem aqui todo o sistema necessário e tem também o sistema de óleo. No compressor parafuso, geralmente você faz o resfriamento do óleo. Vai depender um pouco da aplicação. Você tem aplicações onde não é necessário esse resfriamento, geralmente em temperaturas médias e altas, então acima ali de menos 10 de evaporação. Mas nesse caso específico, como esse equipamento foi projetado para trabalhar em temperaturas baixas, é para um túnel de congelamento onde vai operar com menos 40 de evaporação, você precisa ter esse resfriamento de óleo. Então a linha que sai do separador de óleo, ele passa por um resfriador de óleo, que ele também é água nesse caso, mas você poderia usar ele a ar, evaporativo. A gente tem várias opções de sistema antes de vir para o compressor. Então esse óleo, ele ajuda a resfriar o compressor, além de lubrificar, vedar e outras funções, obviamente. O compressor parafuso, ele é um compressor industrial e ele é mais robusto do que um compressor a pistão ou um compressor do tipo scroll. Ele oferece mais horas de funcionamento até você ter que ter uma manutenção. Além disso, ele tem uma construção muito mais robusta e simples. Então você tem poucas partes móveis e uma vida útil prolongada por conta disso. Além disso, a gente tem diversos itens de proteção diferentes de outros sistemas mais simples. Então se a gente pegar um compressor como esse, a gente tem os pressostatos de alta e baixa, que vão proteger o compressor caso a pressão se eleve muito e o CLP não proteja ou um erro de operação. Você tem a parte de fluxostato, então se faltar fluxo de óleo aqui por algum motivo, ele vai acusar e vai desligar o compressor. Você tem aqui em cima o filtro de óleo e esse filtro de óleo também vai proteger o compressor porque você mede a perda de pressão no filtro. Então se esse fio estiver obstruído, ele vai dar um alarme de pressão de óleo. Você tem o sensor de rotação, porque o compressor parafuso tem sentido de rotação, você não pode girar ele ao contrário, senão você vai danificar. Então você tem esse sensor. Então você tem diversas proteções, além de, claro, pressão de descarga, temperatura, temperatura de sucção, temperatura do óleo, mas é um compressor que oferece uma robustez maior. Em termos de controle de capacidade, a gente oferece tanto controle pela slide valve, que a gente chama, que são essas quatro válvulas que estão aqui em cima no compressor. Essas válvulas fazem com que o compressor opere de 25% até 100% de capacidade. Então de acordo com a demanda, você não precisa modular a velocidade do compressor. Ele vai aumentar ou diminuir a capacidade de deslocamento dele operando essa válvula. Isso é um sistema mecânico. E você tem também a opção de inversor de frequência, que é o caso desse equipamento. Esse equipamento está equipado com inversor de frequência e as válvulas aqui, elas estão operando sempre em 100%. No caso do inversor de frequência, ele oferece uma performance maior. Por conta disso que a gente tem as duas opções. Você tem a slide valve, que é nativa do compressor. É um sistema mecânico. Então ele funciona bem, ele vai controlar perfeitamente bem ali de 25% a 100% o compressor. Só que em termos de performance, ele perde um pouquinho. Na hora que você está trabalhando em capacidades reduzidas do compressor, você tem uma perda de performance. Isso ocorre em qualquer compressor parafuso. Já com o inversor de frequência, essa perda de performance é muito menor. Então por isso que a gente tem essas duas opções. Mas obviamente também o inversor de frequência tem um custo muito mais alto, porque a potência do motor é grande, do que o sistema de slide valve. Então vai depender um pouco da demanda do seu projeto, utilizar um ou outro sistema. Em termos de partida do motor, a gente tem a opção de partida por soft starter. Então é a partida em rampa, que é o ideal para esse tipo de compressor devido a potência. Quando tem inversor de frequência, o próprio inversor de frequência já faz a partida em rampa. Ou você tem a opção de partida PW, é a partida dividida. Então você parte utilizando duas contatoras para diminuir um pouco esse pico de partida. Bom, agora mostrando aqui pelo outro lado do equipamento, a gente consegue ver alguns outros componentes. Então a gente tem aqui o acumulador de sucção, a válvula de sucção, válvula de saída da linha de líquido. Passo pelo acumulador, a gente tem o filtro da sucção. Aqui a gente tem o economizer, filtro secador, tanque de líquido. A parte de entrada de água de torre, da água de condensação. Então tem a válvula que vai para o casco e tubo condensador. E tem a outra aqui que vai para o resfriador de óleo. E aqui em cima a gente tem essa válvula, que ela é uma válvula proporcional para controlar a temperatura do óleo. Porque no compressor parafuso o óleo tem que estar em uma determinada temperatura. Ele não pode nem estar muito quente, mas também não é bom ele trabalhar muito frio. Então de acordo com a temperatura que o óleo está saindo do resfriador, o PLC vai controlar aquela válvula para aumentar ou diminuir o fluxo, mantendo essa temperatura constante. E claro, a gente tem aqui toda a parte de sensores. Então a gente mede a temperatura do óleo na entrada e na saída. A gente mede a temperatura de sucção, pressão de sucção, para ter o superaquecimento e saber se está dentro dos parâmetros corretos. Através do CLP também a gente mede a temperatura da linha de líquido antes do sub-resfriador, antes do economizer. E a temperatura após o economizer. Então a gente consegue saber o sub-resfriamento natural e o sub-resfriamento que a gente chama de forçado. Que é o sub-resfriamento após o economizer. E com isso a gente consegue saber vários parâmetros do equipamento, se estão operando de acordo ou não. A gente tem também o sensor do separador de óleo, então a gente também mede a temperatura não só da descarga, como a temperatura do óleo no separador de óleo. Isso também é um parâmetro importante para quando você vai ligar o equipamento, você tem que ter uma temperatura mínima para começar a operar o compressor parafuso. E aí no separador de óleo a gente tem as resistências de aquecimento, para que quando o sistema está parado ele aqueça esse óleo. Só depois que o óleo está aquecido que ele vai partir o compressor. Todo o chassi, assim como em todas as nossas linhas de equipamento, vocês podem ver que ele é todo em perfil dobrado. Então são chapas de aço dobradas, tudo corte a laser. Depois disso ele vai para um processo de pintura eletrostática a pó, para tornar muito mais resistente a pintura. É um processo que além da pintura ser eletrostática, ela passa por um forno para fazer o processo de cura. Então se torna uma pintura muito resistente a corrosão. E a gente não tem nenhum processo de furo aqui na fábrica. As peças já vêm todas furadas, cortadas e aqui a gente faz a montagem de todos esses componentes. Então você não tem nenhum possível ponto no futuro de corrosão. Então fica uma estrutura realmente muito robusta e industrial. Esse equipamento especificamente, ele está equipado com R404A como refrigerante. Ele pode operar hoje com todos os fluidos dos HFCs e os novos HFOs. O compressor já vem pronto para isso. E o nosso sistema de controle, que inclusive é o controle núcleo DX. É o mesmo controle que equipa os nossos skids. Inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link explicando um pouco melhor sobre esse controle. Então esse equipamento pode ser equipado hoje, os principais R404A e 507, que são mais comuns. E os 134A para quando é média e alta temperatura de evaporação. Nós temos também as versões de baixa média e alta temperatura. Então o equipamento, ele é projetado especificamente para aquela aplicação. Então alta temperatura, quando a gente está falando ali de zero de evaporação para cima. Média temperatura é de zero até menos 20. E baixa temperatura é de menos 20 para baixo. Bom, aqui desse lado a gente consegue ver a parte do painel elétrico e inversor de frequência. Nesse caso ele é equipado com núcleo DX, assim como na linha de skids. E a gente tem uma HM touchscreen de 7 polegadas colorida. Então é uma HM muito mais fácil de se trabalhar. Você tem as informações de maneira muito mais clara. Abri aqui o painel elétrico para mostrar para vocês os detalhes. É um painel bem simples. A gente tem aqui a parte de entrada de força. Então o cliente alimenta aqui. A chave geral do painel. O disjuntor do compressor. E aqui do lado a parte comando e controle. A gente tem o PLC, algumas contatoras, disjuntores, DPS, fonte de alimentação. Os itens básicos de controle do equipamento. Então é isso pessoal. Espero que tenha dado para mostrar para vocês sobre a linha Skrull. A nossa linha de skids com compressor parafuso. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente responde. E se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.